ONG CPBA, organização não governamental, centro profissionalizante mão amiga Bom pessoal, o que eu quero mostrar para os senhores é o funcionamento aqui desta planilha, ok? Se você não está acostumado muito com Excel, eu vou estar fazendo uma pequena demonstração do conteúdo e de como funciona esta apresentação, este documento de acompanhamento das suas videoaulas das suas aulas, dos seus downloads, dos seus exercícios, uma forma de você não se perder e ficar organizado, se os senhores vierem aqui embaixo, eu tenho esse primeiro botãozinho aqui, que inicia, que vem no início das abas, aqui eu tenho várias abas, várias abas, anutenção, ótica, micromecânica, geometria, eletrônica digital, eletrônica analógica, se eu bater aqui na próxima, eletrônica SMD, eletrônica de potência, eletrônica reversa, esta planilha está em branco, é do aluno que iniciou o curso ontem, então ela está praticamente em branco, agora se eu vier aqui e bater nessa última, nesse último triângulozinho com uma barra ao lado, somada, ela já pula para a última aba aqui embaixo, se você quiser abrir mais uma aba, tem aqui a condição de nova aba, uma abertura de nova aba, então onde eu quero chegar, que vocês vão ter que examinar todas as suas abas do dia a dia, para um controle, caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, por exemplo, vamos aqui em eletricidade, está aqui, eletricidade, dia item 1, a primeira aula do aluno, horas às dezenove e quarenta e cinco, ano, dois mil e vinte e um mês e o dia, aula, apresentação do curso de ótica, link que está lá na plataforma Bitrix, lá na sala de aula virtual, está aqui o link, e é o link funcional, se você clicar, você se dirige para lá, ok, então você vê aqui embaixo, olha onde eu estou clicando, ok, link na plataforma, se você quiser clicar aqui também, ele já vai direto, link no YouTube, quer dizer, não dá para se perder, né, link no Archive, Archive é igual o YouTube, eu também posto aulas lá, link no Foreshared, ou quando é um vídeo muito pesado, eu não posto, eu não posto no Foreshared, né, Foreshared é mais para manuais técnicos e apostilas, tanto quanto o Mega.nz, por isso que está escrito aqui não, né, não está postado no Foreshared, nem no Mega.nz, link no site, né, no site oficial, cpma.comunidades.net, exercício, o link do exercício, esse exercício foi executado, não executado, então o que eu quero também é de aproveitar, né, um ensejo e expor mais uma observação, se você deixar muitos exercícios executar, o próprio sistema automaticamente te bloqueia, ok, então não executado, na realidade esse não executado aqui é para ficar em vermelho, ok, então eu vou colocá-lo em vermelho, meu sistema está muito sobrecarregado, provavelmente não vai dar tempo, e para que esse tutorial também não fique muito extenso, ok, senhores? Explicado como funciona, para aqueles que têm dificuldades é basicamente isso aí. Explicado como funciona, para aqueles que têm dificuldades é basicamente isso aí,